Olá! Na edição desta quinta-feira do TVA Esportes, você vai conferir Noite para ver Caxias e Corinthians na Liga Nacional de Basquete. Os gaúchos jogam em seus ginásios em busca de vitórias para subir na tabela de classificação. A seleção brasileira faz aí os últimos acertos para enfrentar a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo. E aqui no estúdio, vamos conversar sobre o jogo solidário que acontece neste domingo em Alvorada, reunindo as estrelas do vôlei gaúcho. Muito bem, bom dia! E como nem só de Copa do Mundo vive o Esportes, domingo é dia de decisão da Liga Gaúcha de Futsal. A Atlântico e a CBF fazem novo duelo agora em Erechim, com transmissão ao vivo, mais uma vez aqui na tela da TVA. Como no jogo de ida em Carlos Barbosa deu empate a dois gols, agora não tem jeito. Quem ganhar o duelo no Caldeirão do Galo no domingo, a partir das 11h e 10h da manhã, fica com o título. Na decisão do ano passado, o Atlântico superou a ACBF nos pênaltis, numa demonstração de grande equilíbrio que marca os jogos entre as duas equipes das mais tradicionais do futsal gaúcho. Nos dois lados, a preparação para a final tem sido intensa ao longo da semana. Nos laranjas, o Ala Michuê é desfalque. Ele levou o terceiro cartão na primeira partida e agora precisa cumprir suspensão. E como já aconteceu no domingo passado, dá para acompanhar todas as emoções da grande decisão em sinal aberto aqui na TVA. A transmissão começa um pouquinho mais cedo, às 11h da manhã. Bom, aqui no TVA Esportes, vamos continuar falando de vôlei, saímos do futsal, agora mais um esporte de quadra. A gente está recebendo aí os atletas, o Gabriel Fialho Batista e o Gabi Lucas, o Hélio Tom Gracioli Palotti. Eles vão falar para a gente sobre o jogo solidário aí, um evento esportivo que acontece agora nesse próximo final de semana. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo? Tudo certo, boa tarde. Tudo certo, Gabriel, Lucas, maravilha. Bom, tudo pronto, tudo expectativa nas alturas, para o final de semana aí, esse jogo solidário, importantíssimo também. Estamos, estamos sim. O evento está na quarta edição, cabe ressaltar, que a entrada será uns dois quilos de alimento, que será doado para a população carente lá na comunidade alvorada. A supervisora do projeto, a Ângela, ela conseguiu junto lá ao município, instituir o dia 11 de dezembro como dia municipal do vôlei, né? Então, é uma festa muito bacana e que visa, assim, arrecadar esses alimentos, né? Que conta com a presença de atletas de renome nacional, como o Gilson, como o Gustavo Endres, campeão olímpico em 2004. Vai ser nesse sentido a festa, vai ser bem bacana, vamos lotar aquele ginásio, vai ser bem legal. Legal. Guilherme, o Lucas, um recado inicial aí para o pessoal. Então, né, minha primeira participação nesse jogo solidário, recebi esse convite da Ângela, né, que é a coordenadora da CAVE. Agradeço ela muito, né, por esse convite e participar desse jogo que já vem aí na quarta edição. Então, é que nem o Gabriel falou, é lotar o ginásio, é levar os dois quilos de alimento para ajudar quem mais necessita nesse momento, né? Então, a gente vai estar aí com participações de grandes atletas, né, do vôleibol brasileiro e mundial, né? Também vai ter o Gustavo Endres, né, que é campeão olímpico, vai ter o Gilson, vai ter outras celebridades também. Então, é deixar esse lembrete aí para o pessoal de Alvorada e região metropolitana ali de Porto Alegre também para comparecer nesse dia que vai ser especial e também mandar um salve muito grande para a Ângela, que é, que está comandando esse evento mais uma vez e estamos indo para a quarta edição e fico muito feliz de estar participando pela minha primeira vez. Legal. Bom, além, claro, quando tu falasse de estrelas, né, a gente tem um recado do Renan D'Ausotto também para o jogo solidário que acontece. Vamos ouvir, vamos ver. Olá, tudo bem? Aqui é a Renan D'Ausotto que está falando, ex-atleta medalhista olímpico, hoje técnico da Seleção Brasileira de Vôleibol Masculino Adulta. Eu estou passando aqui porque eu recebi um convite muito especial da professora Ângela, que faz parte da Associação de Vôlei do município de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Dia 11 de dezembro acontecerá um evento muito legal. Astros do vôleibol gaúcho, que não são poucos, não, o vôleibol gaúcho que tem uma riqueza enorme na formação de atletas, contra a seleção da Liga William Morgan. Infelizmente, não vou conseguir estar presente, mas vou ficar aqui na torcida de longe para que esse evento seja um sucesso. Compareça. Um grande abraço. Maravilha. Bom, a gente viu quase na sequência ali. Vou pedir licença para vocês, porque além do Renan, tem o Jorginho Schmidt, que vai ver agora. A gente vai ver agora outro depoimento aí, que também está convidando o pessoal para esse jogo solidário. E aí, galera do vôleibol gaúcho, aqui Jorginho Schmidt, técnico da seleção da Colômbia. Estou aqui para convidá-los novamente para um grande evento do vôleibol brasileiro. Dia 11 de dezembro teremos no Ginásio Municipal de Alvorada mais um grande jogo de vôleibol entre as estrelas do vôleibol gaúcho. Estou aqui para convidá-los a fazerem parte desse evento beneficente. Gostaria que todos estivessem presentes e pudessem, mais uma vez, valorizar essa atitude dessa galera do vôleibol de Alvorada que sempre está se esforçando para o rendimento do vôleibol gaúcho. Um grande abraço e esperamos todos vocês. Legal, maravilha. Bom, quantas equipes estarão... Como é que está a questão, a organização, os jogos e tudo mais? Explicar um pouquinho para a gente, Gabriel ou Luca. Nós, nesse mesmo dia, vai ter as finais da Liga William Morgan, onde a equipe da CAVE, também dirigida pela Angela, pela comissão técnica da Angela, que vai estar lá jogando as finais. Tem a semifinal e final. Vão ter alguns jogos antes e, então, após, terá um jogo das estrelas contra a seleção da Liga William Morgan, que foi disputada o ano inteiro essa liga, né? Foram nove municípios envolvidos. E agora chegou a época das finais, que será também no dia 11, no mesmo ginásio, um pouquinho antes do jogo solidário. Legal. No total, em torno de quantos atletas vamos estar nesse dia? Vocês têm ideia? Nesse dia? Olha... Uns 70, né? Uns 70 atletas. É, uns 70 atletas, porque são quatro equipes que vão fazer as semifinais, mas a equipe das estrelas do Vôlei Gaúcho, bota aí uns 70 atletas, né? Porque vai ter a etapa final da William Morgan, que nem o Gabriel falou agora. E após as finais, aí sim vai acontecer esse jogo solidário. Legal. Bom, o importante, claro, além, claro, de ser um jogo solidário, né, como a gente está frisando aqui, é um jogo também para o pessoal ter contato, muitas vezes, com o próprio esporte, né? Isso é... Eu acho que é importante justamente descentralizar também essa questão, né? Do pessoal... Então, muitas crianças e muita gente vai ter, talvez, o contato pela primeira vez ao vivo, pode ter visto pela TV, pode ter ouvido pelo rádio ou em algum outro momento, visto pela internet. Mas ao vivo, talvez, pode ter sido a primeira ou segunda vez. São raras oportunidades como essa, né? E é de suma importância. Realmente, a criança, e lá na comunidade, a comunidade é carente, né? E a gente percebe, a Angela tem o trabalho em escolas, com mini-volley, enfim, do resgate, de fazer essa criança praticar o esporte e querer praticar. E a gente sabe, né? Desvia de outras coisas ruins que possam estar no caminho dela, né? E ela vê o esporte e depois, com certeza, vai querer praticá-lo. Isso é muito importante, mas é uma função muito grande, mano. Eu acho muito importante mesmo. Legal. Bom, então, lembrando, entrada, 2 kg de alimento, né? O pessoal ali no ginásio municipal Tancredo Neves, a Avenida Presidente Vargas, número 3290. A gente está ali com as informações em Alvorada. Só para o pessoal ter ideia, é 9 horas, se inicia as atividades a partir das 9 horas. Perfeito. A partir de 9 horas, se inicia as atividades do ginásio. Com vários jogos, bem emocionantes. Muito bacana. Quero agradecer ao Gabriel Fialho Batista e ao Lucas Wellington Gracioli, que estiveram conosco aqui e que vão estar também lá em Alvorada, ali no ginásio, a partir das 9 horas em Alvorada. Obrigado pelo convite, né? Esperamos todos lá nesse dia muito especial, que vai reunir muitos atletas, muitas crianças, muitas famílias que... Desculpa. E como o Gabriel falou, é importante, né? Para essa confraternização, para a gente estar incluindo pessoas que não fazem parte do esporte e se envolver um pouquinho com esse esporte, que ele é tão apaixonante. Tanto é que vai reunir muitas pessoas importantes, pessoas que estão iniciando também. Então, fico aqui um agradecimento especial por estar participando desse jogo. O Gabriel já está indo para a quarta edição, então é uma alegria muito grande estar fazendo parte desse jogo. Legal. E agradecer à TVE, por estar incentivando, por estar participando, vai ser muito bacana mesmo. Sempre. Obrigado, obrigado mais uma vez. Parabéns pela iniciativa. Parabéns. Bom, a gente vai seguir nas quadras, né? Mas agora, aí, para falar da Liga Nacional de Basquete, porque o Caxias recebe esta noite o Corinthians e, a partir das 7h15, a Serra Gaúcha. Já a União Corinthians e Santa Cruz do Sul tem hoje contra o Pato primeiro dos dois jogos seguidos em casa. Treino pós-vitória é sempre mais tranquilo. Ainda mais quando o triunfo foi o primeiro fora de casa. Com 18 pontos, o Armador Augusto foi um dos destaques na vitória diante do Rio Claro. Foi uma atuação muito sólida da nossa equipe. A gente, se eu não me engano, três ou quatro jogadores fizeram mais de 10, 12 pontos. E a gente sabe que, se a gente manter esse nível, a gente vai conseguir mais vitórias no campeonato. Então, a gente está fazendo um trabalho muito bom, coletivamente. A gente sabe que, em cada jogo, uma pessoa vai se destacar e isso é importante para a gente conseguir mais vitórias. Outro jogador importante na vitória no interior paulista foi o americano Sims, que fez 27 pontos. Para o técnico Atos, bater um adversário direto na briga por vaga nos playoffs, traz de volta a confiança para a equipe. É uma vitória muito importante e para retomar a confiança, né? Porque a gente, vendo de muitas derrotas, a equipe começa a se abalar muito psicologicamente. E essa vitória fora de casa, contra um adversário muito forte, que é o Rio Claro, jogando seus domínios, que também tinha toda a pressão da sua torcida. O time está de parabéns. Os jogadores se dedicaram ao máximo, buscaram ao máximo essa vitória. Em dez partidas, esta foi apenas a segunda vitória do União Corinthians no NBB. O Alaguerri tem sido um dos mais regulares e com mais tempo de quadra da equipe. E avalia o seu desempenho no seu primeiro ano no basquete brasileiro. Por aqui, o clima já é de Natal. Não para eles. Afinal de contas, ainda tem quatro jogos até o pequeno recesso de fim de ano. Por isso, foco total nas próximas duas partidas, diante de Pato Basquete e do Corinthians de São Paulo. E para tentar emplacar duas vitórias seguidas, dentro de casa, a diretoria do União Corinthians fez promoção de ingressos. Tudo para lotar o Arnão. Conta com o apoio também da torcida. A gente tem certeza que vai estar lotado aqui o Arnão com essa promoção de ingressos que o União Corinthians fez. Então a gente vai usar isso a nosso favor para conseguir ganhar esse jogo porque é muito importante para a gente. Os ingressos, tanto para o jogo de quinta-feira, às sete e meia da noite, contra o Pato Basquete, quanto de sábado, às três da tarde, diante do Corinthians, custam 15 reais na compra antecipada. Na hora, o valor é 37 reais. As entradas podem ser adquiridas de forma online no site do clube ou ainda nos tradicionais pontos de venda da cidade. Quem sabe o União Corinthians não consiga umas vitórias de presente neste fim de ano. E amanhã é dia de torcer pelo Brasil na Copa do Mundo do Catar. A seleção pega a Croácia ao meio-dia pelas quartas de final do torneio. Tite deve manter o mesmo time que goleou a Coreia do Sul na última segunda-feira no mata-mata das oitavas de final. Com isso, tudo indica que Danilo vai continuar na lateral esquerda, já que Alexandro ainda não está 100% após a lesão no quadril sofrida na partida da fase de grupos com a Suíça. Hoje, no estádio Granhamad, o técnico Canarinho comandou o último treino antes do embate com os croatas. O duelo contra a seleção europeia começa ao meio-dia desta sexta-feira no estádio Cidade da Educação que fica em Alhaian. Quem levar a melhor avança para as semifinais para pegar na terça-feira o vencedor do confronto entre Holanda e Argentina que também será disputado amanhã, mas às 4 horas da tarde. Muito bem. Bom, e a gente vai encerrando o TVA Esportes desta quinta-feira. Lembrando que amanhã não teremos programa devido à partida do Brasil pela Copa do Mundo, mas no final de semana tem muito esporte ainda aqui no Rio Grande do Sul. Tem balonismo, tem automobilismo, tem rali 4x4 e futsal feminino e masculino acontecendo no final de semana. Tá bom? A gente volta no sábado ao meio-dia. Até! Transcrição e Legendas Pedro Negri